Pela primeira vez em quatro dias, as bolsas europeias negociam no verde. As praças estão a reagir em alta à especulação de que os decisores estão a analisar medidas para proteger os bancos da crise da dívida soberana. A agência Moody's cortou o rating da Itália em três níveis para a A2, um patamar que já admite algum, ainda que pouco, risco de default. A Itália é uma das pedras de dominó mais importantes da zona euro e parece-me que agências de rating americanas estão prestes a deixar cair estas pedras, o que terá consequências tremendas para a zona euro. A minha impressão é que a América está prestes a desviar a atenção dos seus problemas, apontando o dedo à Itália e à zona euro. Isso não é justo. O preço do petróleo estava a avançar mais de 2%. O barril negociava perto dos 102 dólares em Londres e dos 77 em Nova Iorque. Terima kasih. Obrigado.